E o comércio teve o quarto mês consecutivo de crescimento em novembro. Os dados são da pesquisa mensal do comércio, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Vendas e receita em alta no comércio. É isso que revela a pesquisa mensal do setor do IBGE. Em novembro de 2014, o volume de vendas teve um aumento de 0,9% em relação ao outubro. Já o total arrecadado registrou variação positiva de 1,4% sobre o mês anterior. Foi o quarto mês seguido de crescimento. Considerando as dez áreas pesquisadas, sete apresentaram crescimento nas vendas. A maior elevação foi no segmento de livros, jornais, revistas e papelarias. Na sequência vieram as vendas de veículos e motos, partes e peças, móveis e eletrodomésticos e equipamentos de escritório, informática e comunicação. Como é que foi o ritmo de compras aí o ano passado? Foi bom o meu ritmo de compra, né? Não sei se de todos foram assim, mas o meu foi na minha expectativa. O levantamento do IBGE também mostra que das 27 unidades da Federação, 23 apresentaram resultados positivos nas vendas em novembro de 2014, na comparação com o mesmo mês de 2013. Os maiores destaques ocorreram na região norte, em Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins. Nos últimos 12 meses, encerrados em novembro de 2014, o volume de vendas foi ainda maior. O crescimento foi de 2,6% em relação a 2013. A receita seguiu a mesma tendência, com variação positiva de 8,9%. O IBGE apontou duas explicações para as altas. O aumento do rendimento médio da população ocupada, que ficou acima da inflação verificada no período. E o crédito, que mesmo em ritmo menor, continuou garantindo o poder de compra às pessoas. Mas os consumidores também estão atentos ao que estão comprando. Eu não chego e compro de qualquer maneira, não. Vou em vários lugares primeiros, para ver o valor, entendeu? Foram mais em conta? Isso. A gente não pode jogar o dinheiro da gente fora. Se a qualidade e o preço forem justos, eu acho que eu compro.